O comportamento dos preços registrou aumento de 0,16% na prévia da inflação de outubro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação medida pelo IPCA 15, que é também conhecido como a prévia da inflação para o mês de outubro. E para tratar de um assunto tão importante e tão complexo ao mesmo tempo, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar a partir de agora. O que nós podemos ver, então, na nossa arte, aqui preparada pela nossa equipe? Que houve pressões deflacionárias e pressões inflacionárias no mesmo período de coleta, que é do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Do ponto de vista da pressão inflacionária, nós tivemos principalmente vestuário e saúde. E vestuário especificamente calçados e também roupas infantis. Do lado do saúde, nós tivemos a pressão dos planos de saúde que pressionaram esse índice para cima. Por outro lado, nós tivemos também uma pressão deflacionária nesse período. E aí destaca-se, mais uma vez, transporte, com a queda nos preços da gasolina e etanol, que continua. E também uma pressão do segmento de comunicação, que já estava presente em meses anteriores, nessa guerra de planos de internet, planos de telefonia, que acabou puxando os preços para baixo. O resultado foi o IPCA de 0,16, que representa a estabilidade. Lembrando que nós tivemos estabilidade em julho, duas deflações consecutivas em agosto e setembro. E temos agora, mais uma vez, estabilidade em outubro. Com isso, o acumulado do ano está em 4,8%, ainda abaixo da meta do Banco Central para esse ano. E se esse resultado de outubro agora se repetir nos próximos dois meses, então a inflação vai ficar muito próxima da meta do Banco Central. Lembrando que o teto é de 3,5%, com uma variação de 1,5% para cima e para baixo, chegando a 5%. Essa é a informação que nós tivemos para você hoje e tenha um ótimo dia.